Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para comentar a NeoGrid, a operação de Software as a Service, Data and Technology, então software como serviço, data, informação, dados e tecnologia focada em cadeia de suprimento. O trimestre de continuidade da guinada na direção focal definida, hoje esse trimestre aqui com bastante mais focado nos investimentos, então um gasto violento, resultado negativo com piora, o capex ali vindo em níveis bem relevantes para o tamanho da operação, dinâmica de ajustes na operação custando no curto prazo, engatilhamento para diluição de custos com ganho de escala no médio e longo prazo, a gente tem o lançamento de vários produtos novos mostrando evolução nessa direção, a gente teve premiação recebida na China que mostra o caminho como sendo positivo, e solvência para chegar do outro lado com tranquilidade, ainda tem um caixa líquido ali muito forte, garantindo justamente a validade da tese e invalidando o preço extremamente descontado. Aqui, mais ou menos ali, nesse momento entregando um resultado muito medíocre, negativo constantemente, mas com espaço para abertura e para descolamento muito grande da qualidade operacional, uma vez que isso aqui começa a fazer efeito. Começamos aí com a estrutura acionária na tela, para vocês verem, tem um pouquinho mais de informação dessa vez, acionista de referência e por aí vai, na tela para o pause. O preço, desde a última análise, com alguma queda, a gente vinha de crescimento no segundo trimestre de 2024, e agora com alguma queda, crescimento de 18% no primeiro trimestre versus no segundo trimestre, e agora uma queda de 11% e alguma coisa. Dinâmica, média e longo prazo não justifica depressão no preço. Sem querer fazer um comparativo aqui muito absurdo, mas a gente viu, por exemplo, Netflix ter resultados consistentemente muito negativos, plantando um futuro positivo por muito tempo. Aqui a gente vê a dinâmica parecida com essa, um dano muito forte no curto prazo, com a possibilidade de um descolamento na qualidade operacional, quando da finalização desse processo todo de reestruturação, de remodelagem da operação. Isso dito, trimestre sem muito a explorar, que nos leva a um do diligence, resultado pontual, dado o foco na remodelagem da operação, sem grande relevância analítica, não é propriamente referência para o médio e longo prazo esses resultados entregues nesse momento, dado que a expectativa não é de que isso aqui fique se repetindo a de eterno, certo? Volto a reforçar, é o caso do Netflix, prejuízo por anos, desafio, e aí eventualmente você vê o descolamento quando tudo encaixa do jeito que foi montado, planejado, construído durante aquele período da operação penando. Naquele caso lá eles tinham uma dinâmica de injeção de capital muito positiva, aqui a gente tem uma dinâmica de caixa líquido que ajuda a gente a segurar esse curto prazo. Receita líquida com crescimento de 1,2% verso o trimestre anterior, 4,8% verso mês de ano passado, ainda patinando, pelo processo de reestruturação. A recorrência das receitas em 97,5%, virtualmente tudo. Abrindo receitas recorrentes, a gente vê a substituição de non-core por core, dado que não é núcleo por núcleo, ainda aí com muito tempo, isso aqui não tem propriamente muita relevância, a gente tem bastante coisa para fazer ainda, que atrapalha o crescimento da receita líquida no curto prazo. Eu estou tentando substituir, eu acabo abdicando de algumas para angariar outras. A abertura das unidades de negócios na sequência, margens brutas e relevância representadas aí na tela, apenas para dar um pouco mais de cor, a gente tem baixa relevância de execução do varejo, como anteriormente, com margem baixa pela falta de escala, forte potencial de contribuição com a evolução dessa unidade de negócio, contratando melhoria da margem futura. Mas volto a reforçar, momento de pressão agora, fazendo o que é necessário para justamente poder ter esse descolamento lá na frente. Restante do resultado medíocre, medíocre não. Esse trimestre dá para dizer ruim, com forte dreno de caixa por investimento, mais nada que ameace a posição de caixa líquido, como a gente vai ver daqui a pouco. Na tela aí para o pause, o restante do resultado, não vejo sentido em ficar passando conta a conta. O foco aqui é na evolução da focalização no core, não propriamente no resultado pontual negativo do trimestre. E na precificação também. Na precificação também tem que ser levada em conta aqui, seriamente. Dinâmica de SG&A, dispensas de vendas gerais administrativas e pesquisas de desenvolvimento. Na tela para fechar, como a gente pode ver, ainda em processo de estruturação dos novos moldes operacionais, base de custos fixos, eles têm grande expectativa de aumento com a evolução da operação. Então, volto a reforçar, você tem um dispêndio muito grande, um peso grande para carregar proporcionalmente a operação nesse primeiro momento, uma vez que aquilo ali começa a evoluir mais agressivamente, a gente tem um ganho que vai basicamente direto na margem, uma vez que não tem exigência de grande evolução na base de custos. Então, o ganho vem todo na margem por diluição. Fluxo de caixa livre, bem negativo, como dito, fortemente afetado pelos investimentos sendo feitos, nesse trimestre especificamente. está na tela a abertura da ponte, da ponte do fluxo de caixa. A posição de caixa ainda muito robusta, a gente tem ali 100 milhões de reais, está garantindo capacidade de execução contínua do plano para chegar até o outro lado. No trimestre, a gente teve o Neo Grid Summit, está na tela mais informações, isso aqui auxilia na parte comercial da operação, permite que eles tenham contatos com outros clientes, possam demonstrar produto, possam fazer testes e por aí vai. Isso daí acaba auxiliando. E por último, aqui a gente tem um ponto que eu achei bem interessante, que é a premiação da operação na Huawei Connect, que dá um indicativo do caminho promissor para a operação. O fato de ela estar sendo premiada chama a atenção, eleva nível de capacidade de prospecção, além de justamente confirmar que o que a gente faz aqui é um trabalho bem feito, que eles fazem aqui é um trabalho bem feito. É importante lembrar que a gente teve grupamento no período, e que vai ser refletido nos preços aqui da minha posição. A minha posição aí na tela, R$112,50 o IPO, a abertura de capital, R$78,25 burrifado na conta da Warren, R$56,50 triplicada a posição, R$42,75 aumento de 2 terços na posição, R$33,00 aumento de 37% na posição, e R$28,00 aumento de 29% na posição. A operação com longo prazo muito positivo, pelo apontado na análise do IPO, algoritmo, machine learning, supply chain, cadete de subimento, especialmente naquela dinâmica ali que eu comentei, a gente tem um momento de pressão muito grande no curto prazo, que depois descola uma vez que eu tenho justamente a potencialização do que foi plantado nesse momento, agora com mais foco justamente sendo implementado, vários produtos ali sendo lançados, eu não vejo racional para a precificação, acho que a precificação está supondo, não consegue ele ter até a clariza e a visão do descolamento futuro, que daí sim mostra o porquê desse investimento mais forte nesse momento, não vejo ativo saindo do portfólio tão cedo, especialmente com a reestruturação que alonga a tese de investimento que a gente está acompanhando ponto a ponto, nesse momento ainda muito, o curtíssimo prazo pressionado, será reduzido o preço médio sempre que possível, conforme dito nas últimas análises e feito progressivamente. Nesse momento aqui, muito mais uma questão de preço deprimido versus uma integra ruim no curto prazo, com um horizonte muito forte de melhoria. Reforço aqui, não é aquele comparar Neo Grid com a Netflix, mas a dinâmica do investimento, 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 dreno de caixa, dreno de caixa, dreno de caixa, até o momento que estoura, me parece bem, bem, bem casada ali, me parece ser muita dinâmica para a operação aqui. E dúvida, dúvida, eu estou sempre aqui no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu galera, beijão!